Música Que banca é que aquilo deve ter gostado um dia? Ai, mas que fruta o gajamim? Que papelão? Não tem problema em mim, ô filhinha? Será que ele gostou? Será que a refeição tem sucesso? Relaxe, amigos! Oh! Jandar estava bem agradável, ainda que não fosse assim, como direi, impecável! Nossa, aqui na Grécia eu vou muito cedo! Eu sou muito quente! E para ser sincero, eu prefiro a marcha um pouco mais alta aqui. E o seu fone? Ai, como é, jandador? Marquise terrestre vai ser uma estrela de primeira grandez. Não, sua voz seja uma beleza, mas que ela tenha atributos de uma outra amadureza. Já os outros, eles são assim, como direi, um pouco de atrás demais para mim. Mas, 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 que palavras posso usar, meu querido amigo, para demonstrar a minha atenção pela sua pequena trívida. Mal posso me conter pensando na delícia que vai ser toda noite com gente tão interessante como ele. Assumindo é claro que queira me receber, não é? Se eu tiver errado, me falta logo saber. Mas! Alguém! 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 Alguém!